A rima não foi boa, só um segundinho, deixa eu pegar minha coroa Já sabe o argumento, rei do drill aqui e o rei do entretenimento Sem maldade, na disciplina, o seu entretenimento Rimas em 3, 2, 1 O Yogi acostumado a estar no segundo lugar Mas sair em segundo é melhor que nem participar Por isso, explica por que você reclamou Segundo do nacional, onde você nunca pisou Nunca pisou, nem que nunca pisou você Faça o verso, isso é proceder Eu te ensino de flow, isso é aula de R.A.P Falta talento, então segue o baile Rei do drill do entretenimento e o príncipe do freestyle Agora pronto Cris